Tô pensando em nós dois no escurinho, na piscina Tomando aquela geladinha Você publica no stories Alguém comenta Quem comentou? Não sei quem é Mas você sabe muito bem Quem comentou? Quem é que comentou aquela foto de nós dois Que você postou? Quem é o cara Que cujo nome Não usou? Como é que descobriu a sua foto no perfil? Você me disse assim Ah, tô pra cá, sei lá Sei lá o quê Tá de trollagem Tá mentindo pra mim Mas não quer me dizer a verdade Tá escondendo de mim Esse segredo seu Quem é esse cara Pode me dizer Se não vai acabar tudo entre nós E aí você vai ver Sei lá o quê Tá de trollagem Tá mentindo pra mim Mas não quer me dizer a verdade Tá escondendo de mim Esse segredo seu Esse segredo seu Quem é esse cara Pode me dizer Se não vai acabar tudo entre nós E aí você vai ver Tá escondendo de mim Esse segredo seu Quem é esse cara Pode me dizer Se não vai acabar tudo entre nós E aí você vai ver Se não vai acabar tudo entre nós E aí você vai ver Se não vai acabar tudo entre nós E aí você vai ver